Te amo, Deus, Tua graça nunca falha Todos os dias eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto até eu me deitar Cantarei a bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Cantarei a bondade de Deus Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo Na escuridão Tua presença me conforta Sei que és meu Pai Que amigo és Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Cantarei a bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Todo o tempo Tu és tão, tão bom Todo o tempo Tu és tão, tão bom Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tenho Cantarei a bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Em todo o fôlego que tenho Cantarei a bondade de Deus Santo, santo, poderoso Que era e que há de vir Deus da glória És tão digno Eu me prostro a Ti Santo, santo, poderoso Que era e que há de vir Deus da glória És tão digno Eu me prostro a Ti Santo é o Teu nome em todo lugar Reto o Teu querer de graça e paz Tudo que tens feito é justo e bom Santo, santo, Deus Tu és Santo, santo, Deus Tu és Santo, santo, poderoso Santo, santo, poderoso Que era e que há de vir Deus da glória És tão digno Eu me prostro a Ti Santo, santo, poderoso Que era e que há de vir Deus da glória És tão digno Eu me prostro a Ti Santo é o Teu nome em todo lugar Reto o Teu querer de graça e paz Tudo que tens feito é justo e bom Santo, santo, Deus Tu és Santo é o Teu nome em todo lugar Reto o Teu querer de graça e paz Tudo que tens feito é justo e bom Santo, santo, Deus Tu és Santo, santo, Deus A honra a glória pertencem a Ti O poder e o saber são Teu O poder e o saber são Teu A honra a glória pertencem a Ti O poder e o saber são Teu Deus do Teu Santo, santo, Deus Tu és Santo é o Teu querer de graça e paz Tudo que tens feito é justo e bom Santo, santo, Deus Tu és Santo é o Teu nome em todo lugar Reto teu querer de graça e paz Tudo que tens feito é justo e bom Santo, santo Deus tu és Santo, santo Deus tu és Santo, santo Deus tu és Ele é exaltado nos céus Eu o louvarei Ele é exaltado pra sempre Exaltado o Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus Glorificam teu santo nome Ele é exaltado O Rei é exaltado nos céus Ele é exaltado Ele é exaltado O Rei é exaltado nos céus Eu o louvarei Eu o louvarei Ele é exaltado Ele é exaltado pra sempre Exaltado o Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Sua verdade vai sempre reinar Terra e céus Glorificam teu santo nome Ele é exaltado O Rei é exaltado nos céus Ele é exaltado Ele é exaltado Ele é exaltado Ele é exaltado O Rei é exaltado nos céus Ele é exaltado, o rei é exaltado dos céus És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado Hoje acosei meu coração, com meu canto te louvarei Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Em todo o tempo te louvarei Em todo o tempo te adorarei Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Eu te louvarei, meu bom Jesus Eu te louvarei, meu bom Jesus